Olha só, minha gente, a massagem cardíaca é uma técnica utilizada para reanimar vítimas de parada cardíaca e representa aí um diferencial para salvar a vida de quem precisa de socorro enquanto aguarda ajuda médica. O procedimento pode ser aplicado por qualquer pessoa e ensinar a massagem cardíaca para as crianças é de grande importância, não apenas pelo potencial, mas também para salvar vidas. E os seus benefícios educacionais e sociais são inúmeros e a gente preparou uma matéria para compartilhar, solta aí. Um estudo revelou que cerca de 50% das paradas cardiorrespiratórias são presenciadas por crianças. Esses pequenos heróis muitas vezes são os primeiros a testemunhar um evento tão crítico. No Brasil, cerca de 200 mil pessoas sofrem paradas cardiorrespiratórias fora do hospital anualmente. E as chances de sobrevivência aumentam consideravelmente quando há uma intervenção imediata. No mundo, esse número sobe para mais de um milhão de casos por ano. E é exatamente por isso que essas técnicas que ensinam maneiras de reanimação para crianças são tão importantes. Estamos aqui no local onde essas crianças recebem um treinamento especializado para salvar vidas. O Dr. Benoni Carvalho, cardiologista e um dos idealizadores do projeto, explica como essas crianças estão sendo preparadas para assumir responsabilidades desde cedo. O objetivo nosso, do Instituto, esse Instituto Pequenos que Salvam, é exatamente esse. É proporcionar às crianças uma educação voltada à mesma base para que elas aprendam a agir diante desse cenário que é importante. Você vê uma pessoa tendo uma parada cardíaca e assim as crianças vão de fato aprender de acordo com a nossa proposta. A nossa proposta é exatamente levar essa educação às escolas e pelo que a gente vem percebendo, as crianças têm uma didática e elas incorporam essa nossa prática no dia a dia. A primeira coisa que a gente tem que fazer no cenário de uma parada cardíaca que a gente está lidando hoje é exatamente saber se o cenário é seguro para vocês. Se não tem nenhum alagamento, se não tem nenhum fio desencapado que possa ocasionar um choque, caso não tenha e você tenha segurança para agir, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar se a pessoa está em parada cardíaca. Você chama por algum nome, tocando aqui na pessoa, falando, seu José, seu José. Você palpa o pulso na região carotídea aqui do pescoço. Caso não tenha nenhuma resposta e você não vê que a pessoa tem nenhuma respiração, então você começa a fazer as manobras de recitação e você chama o apoio do DER, né? Ou então liga para o SAMU, né? Liga para o SAMU 192, ou liga para a polícia 190 ou para o corpo de bombeiros 193. Nesse caso, quando você presencia que não tem o pulso e o paciente está diante de uma parada cardíaca, aí você começa a reanimação. Nesse outro caso, a gente tem um desfibrilador, né? Esse desfibrilador é o desfibrilador externo automático. Ele vai dando as instruções em locais que são ambientes com muita aglomeração, como escolas, igreja, estádio de futebol. O ideal é que esse aparelho esteja presente. Caso aconteça a parada, você instala no paciente, como as pazes estão localizadas aqui na região do tórax, né? E automaticamente o aparelho, ele diz para você o que você vai fazer. Se você tem que fazer as reanimações, se tem que continuar, ou se ele mesmo vai programar o choque, né? Para resetar o coração. Essa preparação não só pode salvar vidas, mas também transforma essas crianças em adultos mais responsáveis. Segundo a American Heart Association, a educação precoce em RCP pode aumentar a taxa de sobrevivência em até três vezes. Ao aprenderem técnicas de massagem cardíaca e outras manobras de reanimação, essas crianças se tornam difusoras do conhecimento, espalhando a importância de saber agir em momentos de crise.